Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não dei Até o meu sorriso tão segredo, não é nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra você lutar? Minha vida, vida vazia, saudade sua, dia louvado, vento gelado Minha vida, vida vazia, saudade sua, dia louvado, vento gelado Minha vida, vida vazia, saudade sua, dia louvado, vento gelado